Olá gente bonita, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque se não está, vai ficar agora. Isso, continua aí assistindo nossas flores, estou aqui compartilhando flores do mês para alegrar você, para alegrar o seu dia. Esse conteúdo é muito lindo para quem gosta de flores, mas nossa amiga do canal Vilma Galvão Most Plantas, a Vilma criou esse conteúdo e deixa sempre em aberto. E ainda há pouco eu acabei de assistir e estou aqui, diante de um chuvisco, mas estou a compartilhar, porque eu quero mostrar algumas belezuras que tenho, mas aos meus olhos, e são lindas, gente, e aos seus? Conta aí para mim, alegrou o seu dia? Essa é a lamandra embelezando o meu cantinho, eu coloquei aquelas escoras ali, não digam pergolato, gente, porque está linda, mas é o que eu posso fazer aqui no momento, né? Então ela estava toda tombada, estou aqui e a organizei aí com algumas escoras e ela ficou bem legal. Acredito que vai ficar mais bonita ainda, essa aqui é a lamandra, corrigindo, gente, essa aqui é a lamandra, isso mesmo. Tenho aqui essas lindas rosas, você já gostou do vídeo? Isso, não esquece aí de deixar o seu dia, é graciosa, tem dias que elas estão aí, ó, cheinha de flores, hoje nem tanto. Ainda brilha, mesmo com as gotículas de chuva, ainda brilha, perfeita. Olha para isso aqui, gente, estou colhendo as sementes, está muito bonitinho isso aqui, estou colhendo agora para fazer outro plantio. Mas hoje a que me chamou a atenção foi esse lírio do vento, gente, está perfeita, olha que beleza, olha que espetáculo, muito bonito. Merece aí, ó, seus aplausos, se não, não pode aplaudir, não esquece de assistir o vídeo até o final, não sai daí não. Então, isso aí é uma forma de gratidão, é, a compartilhar as flores do mês para você, é, se você deseja compartilhar suas lindezas, segue aí. A Vilma, ela deixa sempre em aberto esse conteúdo, um conteúdo muito espetacular, onde a gente pode compartilhar nossas belezas, porque cada cantinho tem uma flor diferente. Vamos compartilhar para a alegradia de muitas pessoas, gente, porque é isso aí que faz para mim. De repente, olhando pela janela, me deparei com essas belezas aqui, e então estava no chuvisco, digo, não, não vou deixar nem a chuva passar, merece, né, gente? Merece aí para alegrar outros corações? Então, é, compartilha aí, compartilha para outras pessoas que estão, é, a precisar de receber flores nesse momento, de alegria para alegrar seu cantinho, porque, seu coração, né, porque, te garanto isso, viu, enriquece a nossa alma, plantas, verde, natureza, tudo isso faz bem para o nosso ego. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece aí de, meu comentário, se chegou até aqui o final, olha como te agradeço. Então, de gratidão, recebe aí o meu abraço, bem apertado aí, sentiu aí? Pois é, é de coração aí para você. Beijo enorme no coração de cada um, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vilma, obrigada aí para você, é, compartilhar e deixar sempre em aberto, onde a gente pode ter a liberdade aí de compartilhar, mencionar o seu nome, porque realmente é um conteúdo que será inesquecível, concorda? E isso, tenho certeza, né, porque, olha, tem muitas flores aí a ser compartilhada para alegrar muitas pessoas, que neste momento que a gente está vivendo, a gente precisa muito, muito mesmo, é, apreciar flores, natureza, tudo é gratificante, aos olhos de quem vê. Então, me despeço aqui com enorme abraço no coração de cada um. Beijo enorme, até o próximo vídeo, se Deus quiser, bye bye!